O senhorão, pra quem não sabe, o Alexandre, ele era primo da Sônia, né? E era o melhor amigo da Sônia Abrão. Alguns policiais que fizeram lá, né, a cena da overdose, né, falaram coisas cabulosas. Todas as tomadas ele arrancou, ele arrancou o bagulho da lareira, ele arrancou lustre e arrancou até o piso, velho. O laminado, bro, o piso laminado, que ele achava que tinha alguma coisa debaixo do chão. Imagina a onda do maluco puxando o piso, mano. Aí vou, pra encerrar, que Deus o tenha, né, que é um dos vários músicos que já teve muito bacana. Ele morreu a caminho da porta. Ele morreu correndo pra porta. Sabia que ele tava tendo um mandato. Ele morreu na porta, com a mão chegando na porta.